Olá pessoal, aqui é a Kenia do Observatório Social do Brasil, eu estou gravando esse vídeo hoje dia 17 de março para vocês. Vim aqui dar algumas dicas para vocês nesse momento onde muitas pessoas estarão trabalhando em home office. Então nessa situação é muito importante que você se prepare para trabalhar em casa. Como você pode se preparar? Primeiramente, você deve trocar de roupa como se você estivesse indo para o escritório. Achar um lugar calmo onde você pode ter privacidade para realmente ficar focado nas atividades que você vai desempenhar dentro da sua casa. Evite as distrações, é muito importante que você entenda que você está dentro de casa, mas você está trabalhando. Cuidado com os telefonemas que não pertencem ao dia a dia de trabalho. Por isso, é importante que você desligue o seu telefone de casa e deixe apenas só o seu celular ativo para as ligações que forem necessárias durante o seu trabalho. Desta forma, você estará realizando um trabalho de casa, mas com a mesma qualidade como se você estivesse no escritório. Agradecemos a sua colaboração. Lembre-se, nós observadores precisamos estar atentos, onde muitas pessoas estarão em casa com medo do Covid-19. Mas você, como observador, precisa também continuar o monitoramento das licitações que estarão acontecendo nesse momento. Agora que você já tem algumas dicas sobre como trabalhar em casa, home office, nós vamos falar um pouco sobre as atividades que você pode fazer da sua casa para o Observatório Social do Brasil. Você pode colocar em dia as capacitações do sistema USB que você participa. Você também pode atualizar o sistema gestor com as documentações, com as informações que são necessárias para a sua unidade. Você também pode trabalhar no Monitilégis, acessando as atas das câmaras municipais e colocando todos os dados ali sobre as atividades, as despesas e as faltas dentro da planilha que o Monitilégis te proporciona. E também é muito importante que você atualize todos os dados e documentos da sua unidade local. Nesse momento de crise, algumas pessoas mal intencionadas em prefeituras podem fazer a aquisição de compras sem passar pela licitação. Por esse motivo, é muito importante que todos nós, observadores, estejamos bem atentos. Assim, é importante que você fique de olho nos portais das transparências da sua cidade, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal. Fique atento também às informações que o governo está dispondo a cada dia. Por exemplo, algumas licitações devem acontecer na contratação direta, principalmente aquelas que estão relacionadas ao Covid-19. Essa também é uma ótima oportunidade para que você olhe bem como está o portal da transparência da sua cidade. E se ele não estiver adequado, você deve conversar com a sua Prefeitura, com a sua Câmara Municipal, para que eles possam adequar-se de maneira correta. Nós do Observatório Social estamos aqui para te ajudar. Por isso, fique atento às informações que estaremos colocando nos grupos de WhatsApp. É importante que você fique atento às informações da sua cidade e do Ministério da Saúde sobre o Covid-19. Lembre-se, o Observatório Social do Brasil está sempre à sua disposição. Obrigada!